O Girafas concorre com o setor de alimentação que é gigantesco no Brasil. Concorre com redes como nós, de marca conhecida nacionalmente, e com pequenos operadores independentes locais. A gente é muito feliz de liderar um segmento. E eu acho que isso traz para a gente um diferencial estratégico muito grande em relação a essa concorrência. Hoje nós somos líderes de uma categoria que foi inventada por nós, que é oferecer o prato típico brasileiro com a proteína, arroz, feijão, salada. Algo que estava no hábito de consumo dentro de casa e que a gente trouxe para o mercado de alimentação fora do lar. Então, somos muito contentes de trabalhar um produto brasileiro. E somos muito contentes também de liderar esse segmento no Brasil. Somos muito atuantes no mundo online, principalmente no Facebook. É um canal super importante de interação com os nossos consumidores. Cada vez mais a gente precisa comunicar e interagir com os nossos clientes. Utilizando essas plataformas online, tivemos bastante sorte e, na verdade, fomos muito felizes em ter a agilidade de participar de um movimento vinculado a uma causa super importante, que é promover a paz no mundo que hoje vive sobre constantes conflitos. Os principais desafios, ainda mais no mercado de varejo, de consumo adverso, que a gente vai ter, que a gente está tendo esse ano e vai ter no ano que vem, é surpreender os clientes com produtos inovadores. Então, o Girafas, já estamos trabalhando para 2016 entregar novos produtos, que o consumidor deseja e espera, e também que gere uma boa margem para os nossos franqueados. Então, esse, para mim, é o principal desafio do Girafas no ano que vem. Surpreender os consumidores com novos produtos e que gerem uma boa rentabilidade para os nossos franqueados.